Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet. Pra quem não me conhece e está chegando agora, eu me chamo Camille Vitória. Se você ainda não é inscrito, dê uma olhadinha nos vídeos anteriores, tá? E se gostar do canal, já inscreva-se, ativem o sininho, pra que vocês possam sempre estar recebendo novas notificações, tá bom? No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre a importância da castração nos gatos e a prevenção de doenças, que no caso seria um dos maiores e melhores benefícios para o seu animal. Então, como falado no vídeo anterior, hoje é o dia da castração da rim, tá? Eu, infelizmente, não vou conseguir acompanhar com vocês todo o trajeto, Porém, eu vou deixar, através do meu cameraman, a gravação do restante do vídeo, tá? Ela tá no cio de novo. Gente, no vídeo anterior, ela estava no cio e ela entrou de novo. Não faz nem 10 dias isso. Então, assim, hoje chegou o dia. A ONG que eu vou estar castrando ela é na Deixe Viver, na valorização à vida do animal. No dia 20, na Cobase, da Dutra, aqui em Guarulhos, vai ter a campanha de adoção, aonde essa ONG, ela vai estar presente. E eu vou fazer um vídeo pra vocês com a diretoria dessa ONG, da Deixe Viver. É o quinto gato que nós castramos lá com eles. É um procedimento pago, porém, é muito confiável e o valor é muito acessível, vale a pena. E vamos lá, pessoal. Beijo, tenha um bom dia pra todo mundo. E o restante do vídeo fica por conta do meu cameraman, tá bom? Bom, pessoal, então, continuando aqui o vídeo, o pessoal agora do Deixe Viver acabou de chegar aqui. A minha, essa gata aqui, ó, eu vou colocar dentro da caixa, tá? Da, da, da viagem, e depois a gente vai ver, é, depois ela vai voltar da pós-castracia, tá bom? Já deixa seu like aí, se inscreve no canal, e eu já já volto com vocês, tá bom? Pronto, pessoal, agora eu vou levar ela pra lá, vou entregar pro pessoal, pro pessoal do Deixe Viver e ele vai fazer a castração, já já a gente volta. Olha lá, gente, a gente já vai embora já. Um minuto aqui. Como agora tá de manhã, é... Eu não tô acostumado a acordar de manhã, mas... Tudo bem. Olha lá, ela tá indo, e já já ela volta pra... Pra casa pra gente cuidar dela, depois do... Depois do... Da pós-castração, tá? Já volto aí com vocês. Oi, pessoal, então, olha, aqui, então, nós estamos com a Rin, minha gatinha. Ela castrou, deu tudo bem, graças a Deus. É, nós fomos trabalhar, deixamos a minha cunhada aqui em casa pra tá recebendo ela. Ela... Pegaram ela, eram umas oito e pouquinho da manhã. E... Ela chegou, umas cinco até? Mais ou menos umas cinco horas da tarde, gente. Então, agora eu cheguei do trabalho, agora é meia-noite, uma hora da manhã, perdão. E tô dando um pouco de comida pra ela, porque como ela ficou de jejum, então ela tá morrendo de fome. Ela chegou, ainda tava um pouquinho meia-molinha, mas agora ela tá bem. E... Vamos ver como que vai ser o pós-operatório, a recuperação dela, né? E quero agradecer imensamente ao trabalho da ONG Deixe Viver, que, mais uma vez, tá aí com uma castração de excelência pra gente, um trabalho, um atendimento maravilhoso. E... É isso aí, gente. Tamo junto. No próximo... Logo, logo eu vou trazer pra vocês a recuperação dela, tá? Ela ainda tá com a roupinha, como vocês podem ver. Cuidado aí. Ela ainda tá com a roupinha. Tô segurando a facinha de comida na mão pra ela não... Pra ela não forçar tanto a... A cirurgia. Só que ela é que nem eu, é teimosa. É espuleta que só. Então, já tá querendo pular por tudo. Tá morrendo e tá pulando. Mas ela tá comendo... Pelo menos ela tá se alimentando muito bem, pelo que eu tô percebendo aqui. Aí misturei um pouquinho de ração 1, né? Que é aquilo e as gatas de casa só comem golden. Então, misturei golden com um sachêzinho de purina. Pra ela, que ela gosta bastante. Ela quer um pedaço de carne, que você sabe. Uma filha! Toma, aqui, ó. Aqui, na mão da mãe. Pronto. Ai, gente, hoje eu fiquei agoniada. De verdade. Enquanto eu não saí do trabalho pra vir ver minha... Minha branquinha, eu não sosseguei. Eu fiquei muito agitada. Muito preocupada. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. Bom, então, eu não vou deixar ela comer mais que isso, pra não ter perigo dela passar mal. E vamos ver se ela toma um pouquinho de água, né? Bebe, filha. Bebe a bonha, bebe. 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 Nos primeiros dias, tem perigo dela vomitar o alimento nos dois primeiros dias. Então, quem tem medo de castrar o seu gato, o seu cachorrinho, não tenha o medo, gente. Tem os riscos? Tem, porém, é um ato de amor. Como eu falei no vídeo anterior, a importância da castração nos gatos, os benefícios, eles são muito maiores do que os riscos, tá? Então, aí, só pra reforçar o comecinho do vídeo, dia 20, na Cobase da Dutra, aqui em Guarulhos, vai ter a campanha de adoção. E essa ONG, que faz a castração dos nossos gatos, ela vai estar presente. E eu já tenho o agendamento com a diretoria da ONG Deixe Viver. Aí, eu vou trazer um pouquinho mais dessa ONG pra vocês, tá bom? Se vocês estão gostando do vídeo, se gostaram do vídeo, deixem um like pra vocês que estão chegando agora. Inscreva-se no canal. E compartilhem com os amigos pra estar fortalecendo, tá? Aí, assim que a Rin for tirar essa... Assim que eu for tirar essa roupinha dela, assim que ela estiver melhor recuperada, eu vou trazer ela de volta pra vocês verem, tá? Um beijo, uma ótima noite pra todo mundo. Toda despeguiçada. O que que foi? Você não tá com dor? Não tá com nada, hein, meu amor? Hã? Você tá bem? Mãe, não vê a hora de tirar isso daqui de você. Ai, que gostoso. Pronto, Dom. Pode limpar. Era isso aqui que ela queria, ó. Né? Dá um beijo na mãe. Era isso que ela queria, ficar comigo, do meu lado. Né? Cadê o beijo da mãe? Dá um beijo. Beijinho da mãe. É tão folgada, gente, que eu ainda tenho que conviver com uma coisa dessa. Olha isso. O que que você quer? Hein? Fala assim, eu quero se jogar na cara da mãe. Quero se jogar na cara da mãe. Oh, meu Deus. É muito bom. Eu quero se jogar na cara da mãe. Eu quero se jogar na cara da mãe. É muito bom. Até a próxima. Eu quero se jogar na cara da mãe.